Evangelho do dia Quinta-feira da Semana Santa, Missa do Crisma da Páscoa 18 de abril de 2019 Evangelho, São Lucas, 4 16 21 O Espírito do Senhor está sobre mim Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, 4 16 21 Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me, para proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Palavra da Salvação Palavra da Salvação